Tirem as crianças da sala, que agora a gente vai falar sobre a Guiédré. O estilo da Guiédré é um humor bem ácido, bem próximo lá do humor negro. Então hoje a gente vai falar sobre uma música dela que fala das mulheres. É uma música bem irônica e o título é Toute de Put. Ou seja, se a gente fosse traduzir para o nosso português brasileiro, seria uma coisa tipo, é tudo puta. Se você não conhece a Guiédré ainda, você pode dar uma olhada aqui. Assim você vai ver essa música dela especialmente. Então você dá um pause aqui, você olha a música e aí depois você volta aqui para a gente conversar, beleza? Agora que você já conhece a música, vamos conversar um pouco sobre essa letra tão irônica da Guiédré. Ela começa assim. Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop de put. Então ali naquela primeira fase, tranquilinha de traduzir, as meninas que nascem, toutes nues, então todas peladas ou toda pelada, são muito putas. C'est trop de put. Então aquele trop está ali, meio que para dar uma ênfase maior, mas ele está num ar assim meio de gíria, que nem a gente viu no vídeo do très, beaucoup e trop. Se você não conhece esse vídeo ainda, você pode clicar aqui. E então o trop, muitas vezes ele é usado nessa linguagem um pouco mais descontraída. C'est trop de put, significa, ai, elas são muito putas ou são realmente putas, tá? Então é aquele meio, é tudo puta. Les filles qui montrent leur sangue à leur bébé quand elles les alètent. E aí, então, as meninas que mostram os seios aos bebês delas, quanto é, quando elas dão o leite. Aleter, então é o verbo de amamentar, dar o leite, né? O fato de dar o leite. Então aí nessa frase também vai ter o possessivo. Leur. Quando a gente tem aquele possessivo que dá mais trabalho no francês, porque ele muda um pouquinho no nosso, né? Então, leur, com um Szinho, significando que tem um grupo de possuidores, possuindo um grupo de coisas. Que daí, nesse caso, vai ser as meninas, que é o grupo de possuidores, possuindo as coisas, que são os bebês. Então por isso que tem esse Szinho ali, porque tem um grupo de bebês. Les filles qui enlevent leurs culottes devant leurs ginecos. Então as meninas que tiram a calcinha na frente do médico ginecologista. O gineco vai ser o ginecologista. E aí, de novo, é tudo puta. C'est trop de pute. Les filles qui sont à poil dans leurs douches. Aí é legal que tem uma expressão bem usada em francês, que é quando a pessoa tá pelada, eles dizem Elle est à poil. Être à poil, que significa estar aos pelos. Ou seja, estar com todos os pelos à mostra, tá? Então é uma gíria pra você falar que tá pelada. Então les filles qui sont à poil dans leurs douches, significa as meninas que tomam banho pelada, né? C'est trop de pute. Aí depois a gente tem o refrão, toutes de pute, toutes de putain. E aí é muito legal porque a gente vê que eles têm duas palavras para dizer puta. Pute, que é puta mesmo. E putain, que também significa puta, mas é uma palavra antiga, tá? Então antigamente putas era simplesmente putain e agora é pute. Aí o que que acontece? Quando eles vão realmente falar puta, eles vão utilizar pute. Mas aí putain virou meio que um palavrão genérico pra qualquer coisa, sabe? Então putain é um dos palavrões preferidos dos franceses. Quando alguma coisa tá errada, tu já vai ouvir lá alguém gritando. Ah putain! Les filles qui se douches pour mettre leurs tampons. C'est trop de pute. Então as meninas que se tocam pra colocar o absorvente interno. Então o tampon vai ser o absorvente, especificamente o absorvente interno. Depois, les filles qui ne portent rien sur leurs sous-vêtements. C'est trop de pute. Então as meninas que não usam nada, então porter vai ser o verbo que a gente vai usar pra alguma coisa que a gente usa de roupa, né? Então que não usam nada embaixo do... Como é que se chama? Embaixo da roupa de baixo. Então o seu vestiment vai ser a roupa de baixo, a cueca, a calcinha, o sutiã. Então ali ó, tá falando que as meninas que não usam nada embaixo dessa roupa de baixo. C'est trop de pute. Les filles qui se laisse peloter pour une mammographie. Então as meninas que se deixam tocar numa mammographie. Então ali a palavra peloter significa tocar, meio familiar, assim, na gíria. Mas se você usar a palavra toucher, você pode usar a palavra peloter. E aí pra finalizar, les filles qui sont toutes nues devant le médecin légiste. C'est trop de pute. Ou seja, as meninas que ficam peladas na frente do médico légiste. C'est trop de pute. Então lembrando que o médico légiste vai ser normalmente aquele que trabalha com cadáveres, né? Autópsia. Então pode ver que o humor ele é super agudo, super forte. E se você gosta desse tipo de humor, você pode ir ver as outras músicas da Guiê Drey. Porque elas são assim, bem fortes mesmo. Essa é uma das mais leves que eu achei pra mostrar pra vocês. Mas se você não gosta, nem adianta ir porque você não vai gostar. Aí você vai ficar bravo comigo depois. Vai me xingar. Vai se desinscrever do canal. Então é melhor não ir. Mas se você gosta, vai que tem muito material lá e você vai aprender ainda muito mais palavrão com a Guiê Drey. Eu espero que vocês tenham gostado do Coctel FM de hoje. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. E você pode contar pra mim também, deixando um joinha, deixando um comentário. Porque eu gosto muito de receber os comentários de vocês sempre. Não se esquece também de olhar as minhas redes sociais. Assim você vai ficar sempre por dentro do que tá acontecendo aqui no Coctel FM. Belezinha? Obrigadão por vocês terem me seguido até aqui. Mais uma vez, um beijão. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma